Salve, salve galera! Trazendo pra vocês aqui como é que vocês vão aproveitar essa geladeira velha aqui ó Tem várias maneiras pra você aproveitar a chapa dela, a chapa dela é boa Eu vou aproveitar ela fazendo uma caçamba de carriola O projetinho tá aqui, quer ver? O projetinho é isso aqui, certo? Olha aqui ó, traseira, a frente, lateral, lateral e o centro do quadrado da carriola Que é 40x40x40, é tudo quadradinho, certinho? Então, as fitinhas traseiras 18x18 Aí agora eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão achar essas medidas aqui ó Olha aí como que é Eu só não fiz a medida da frente aqui que eu ainda não risquei pra me saber Porque tem que virar a geladeira de cabeça pra baixo E aqui Olha aqui ó, o que vocês vão fazer pra vocês acharem aqui A maneira simplesinha e rápida pra vocês fazerem A geladeira ela dá o tamanho exato Exato, exato, exato Acho o centro, certo? Ó, é porque eu risquei, aí choveu Enferrujou o risco Mas você tá vendo que tem um risco no centro aqui ó De fora a fora Acho o centro aqui e aqui faz o risco Por quê? Porque todo grau que você faz nas beiradas Você tem que ter referência de centro Você vai começar, se eu quero 40cm do quadrado Tanto no centro aqui eu vou puxar aqui ó Eu vou puxar aqui, daqui do centro aqui 20cm e daqui 20cm Sempre no centro a centro Aí depois eu jogo pras pontas Aí já deu o grau Essa fitinha da traseira aqui, essa que é a traseira Tem 18cm 40 por 40 por 40 por 40 Certo? Que é o quadrado Essa chapa tá pronta E ó, tem um detalhinho aqui ó Eu fiz a... Cortei e cortei as bordas aqui ó Certo? Essas bordinhas aqui ó Por quê? Porque na hora que eu amontar Vai ficar como se tivesse aquele reforço de cantorneira Aqui eu passei a lixadeira Que é 18cm até aqui Pra dar uma enfraquecida na chapa Que depois eu ponho a cantorneira aqui E dobro ela Pra fazer o fundo Fazer assim ó Certo? Então essa aqui tá pronta Aí o que que acontece? Essas aqui ó Tem que tomar cuidado Que essa daqui é mais complicada de fazer Certo? Você vai até o centro aqui ó Sempre ao centro Não esquece do centro não Você está no centro aqui Você vai pular um espaço Do grau Que você vai medir aqui O grau aqui ó Você vai medir o grau Que quanto centímetro Deu daqui aqui ó Certo? Você mediu o centímetro daqui Você vai pôr os mesmos centímetros Dessa quina aqui Até aqui E mede aqui e aqui Aí depois você vai fazer um risco ó Tá vendo o risco certinho? Beleza Aí Você vai fazer as beiradas Que é 40 de novo Aí você colocou aqui ó O fundo Você fez as beiradas Que é os 40 Tirou uma referência Certo? Tirou uma referência Tá certinho? Você vai puxar 18 centímetros daqui Dessa linha que você fez Daqui até aqui 18 Depois que você puxar 18 Aí você vai puxar 65 Daqui Até aqui 65 centímetros E passar a linha Certo? Da mesma forma aqui Puxa 65 Dessa linha aqui Até aqui E risca certinho ó Tá vendo? Aí depois que você fizer isso Você vai fazer o seguinte Você vai puxar aqui ó Tem o risco do centro Certo? Que é o que nós achamos o centro Você vai achar a linha Do 40 Daqui Dessa linha Até nessa linha Da 40 Que é o fundo da caçamba E dessa linha até aqui É o final da caçamba Não tem nada a ver Essa linha é pra você achar essa referência E essa outra linha É pra você achar essa referência do grau Certo? Então quer dizer que você vai pegar A referência Puxar 18 centímetros aqui 18 centímetros aqui E passar essa linha 18 centímetros aqui também ó Passou a linha 18 centímetros Você tá ciente Que aqui tem 18 centímetros Aí você vai pegar A linha Do 18 centímetros Daqui até aqui E puxar no zero Da linha do centro Você riscou aqui Puxou aqui Já era Não tem o que fazer mais Aí depois você vai puxar Dessa linha aqui Até nessa aqui Puxou daqui até aqui Você já ganhou o grau Aí já saiu a chapa certinha Olha como que vai ficar Olha aqui Ó Tá vendo? Vai ficar assim ó Aí depois dessa aqui Eu vou pegar e dobrar ela pra cima E soldar nela lá ó Vai ficando cachote Entendeu? Porque aqui tem o grau Que aqui é menor Aí você vai ter que fazer Uma linha ali Você vai ter que fazer Um pano de linha Pra ir achando Aí essa aqui É o mesmo esquema ó Simplificando aqui ó Você fez o quadrado Certinho de 40 e 40 Pra referência desse aqui 18 centímetros E daqui você vai puxar no centro Da divisão da chapa Que é centro a centro E aqui 65 Você puxa daqui Do centro Até no 65 Beleza Aí você vem aqui Corta a borda Pra você aproveitar As cantorneirinhas Mais uma chapa cortada Olha aí ó Olha aí pra você ver Tá vendo? Aí depois é só Puxar essa pra cima Amassar ela Dar uns pontos E cortar a da frente A da frente Eu não fiz ainda não Porque eu tenho que Puxar o pedaço Dessa ponta Até nessa ponta 40 Porque é a caçamba E depois aqui Eu vou achar o grau dela Aí aqui eu sei Certinho o tamanho Porque não deu pra cortar Que eu tenho que virar Ela de cabeça pra baixo Aí depois que eu fazer Esse outro passo lá Eu vou montar aquela E depois que eu riscar A frente Eu torno Filmar de novo É uma maneira De aproveitar Uma geladeira velha Cara Tem muita utilidade Essa geladeira velha aqui A chapa dela é boa Isso aí ó Já tá montado Os laterais ó O quadrado De 40 por 40 Que é quadrado Aqui que eu passei A lixadeira Pra dar o grau Certo? E As bordinhas Aqui é 18 centímetros Aqui é 18 centímetros Ó 18 centímetros Ó Daqui aqui ó Certo? Pra fazer as laterais Aí aqui vai alongar Vai crescer Porque o carrinho Tem um grau Aí daqui aqui ó Pra me tirar do carrinho Agora Daqui aqui ó É 40 Que é o fundo Aí eu vou pegar A altura daqui Até aqui Que é o 32 centímetros E a largura É 57 centímetros Agora eu vou cortar lá E eu vou acabar De premontar ele Olha aí pra você ver Como que fica É uma maneira De aproveitar Uma coisa Que tá parado Essa chapa aqui É boa Melhor que aquela Que é comprada Caçamba comprada É isso aí Tá finalizada As bordinhas Aproveitei as bordinhas Da geladeira Pra dar o reforço Tá pronto O carrinho A bola Caçamba Simples e fácil É isso aí Se gostou Deixa aquele like Fortalecer o canal E se inscreva no canal Pra ajudar E até no próximo vídeo Galera Um grande abraço